Salve salve família, o vídeo de hoje é sobre namoradas e esposas dos jogadores da seleção brasileira. Quer saber quem são as companheiras dos nossos jogadores? Já deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Comenta aí também qual o próximo time ou seleção que vocês querem ver aqui no canal. Sem mais delongas, fiquem com o vídeo. O goleiro Alisson, de 30 anos, ele joga no Liverpool e é casado com a Nathalia Becker. Ela é embaixadora de uma ONG de saúde e juntos o casal tem três filhos. O goleiro Ederson, de 28 anos, ele joga no Manchester City e é casado com a Laís Moraes e juntos o casal tem três filhos. O goleiro Everton, de 34 anos, ele joga no Palmeiras e é casado com a Jaqueline Maoski e juntos o casal tem dois filhos. O grande zagueiro Tiago Silva, de 38 anos, ele joga no Chelsea e é casado com a Isabela e Silva. Ela trabalha no Rumo da Moda e sua conta no Instagram já ultrapassa os 500 mil seguidores e juntos o casal tem dois filhos. O zagueiro Marquinhos, de 28 anos, ele joga no PSG e é casado com a Karol Cabrini. Sua conta no Instagram já ultrapassa os 500 mil seguidores e juntos o casal tem dois filhos. O zagueiro Bremer, de 25 anos, ele joga na Juventus e é casado com a Débora Claudino, de 25 anos, e juntos o casal tem uma filha. O lateral direito Daniel Alves, de 39 anos, ele joga no Pumas do México e é casado com a Joana Sainz. Ela é modelo e sua conta no Instagram está chegando a um milhão de seguidores. O lateral esquerdo Alex Telly, de 29 anos, ele joga no Servilha da Espanha e é casado com a Vitória Snyder. Ela é compositora e juntos o casal tem uma filha. O nosso grande volante Casemiro, de 30 anos, ele joga no Manchester United e é casado com a Ana Mariana. Sua conta no Instagram já passa dos 300 mil seguidores e juntos o casal tem dois filhos. O Fabinho, de 29 anos, ele joga no Liverpool e é casado com a Rebeca Tavares, de 27 anos e juntos o casal tem um filho. O Bruno Guimarães, de 25 anos, ele joga no Newcastle e é casado com a Ana Lídia Martins. Ela é nutricionista e juntos o casal tem um filho. O Fred, de 29 anos, ele joga no Manchester United e é casado com a Monique Saloon. Ela é engenheira química, sua conta no Instagram já ultrapassa os 200 mil seguidores e juntos o casal tem um filho. O Everton Ribeiro, de 33 anos, ele joga no Flamengo e é casado com a Maria Neri. Ela é publicitária e juntos o casal tem dois filhos. O Lucas Paquetá, de 25 anos, ele joga no West Ham e é casado com a Duda Founier e juntos o casal tem dois filhos. O Gabriel Martinelli, de 21 anos, ele joga no Arsenal e namora com a Isabela, de 21 anos. Ela está se formando em medicina. O Pedro, de 25 anos, ele joga no Flamengo e é casado com a Fernanda Nogueira. Ela é psicóloga. O Rafinha, de 25 anos, ele joga no Barcelona e namora com a belíssima Natália Beloli, de 23 anos. Seu Robin favorito é viajar pelo mundo. O Gabriel Jesus, de 25 anos, ele joga no Arsenal e é casado com a Rayane Lima. E juntos o casal tem uma filha. Mas e aí, torcedor? O que achou das namoradas e esposas dos jogadores da seleção brasileira? Comenta aqui embaixo. Comenta também qual o próximo time ou seleção que vocês querem ver aqui no canal. O vídeo de hoje foi esse. Nos vemos no próximo vídeo. Fui!